Pessoal, preste atenção o que o cavalo vai fazer com essa carroça. Meu pai montou no cavalo. Em vez do cavalo ir pra frente, o cavalo afastando pra trás. Foi afastando, não teve como parar o cavalo, foi afastando. Aí começou a derrubar uns canos que estavam ali, ó. Derrubou, derrubou os canos. Desculpa não ter como eu filmar. Porque o cavalo começou a pular e nessa hora já estava tremendo. Aí eu tive que sair da frente. Além de sair da frente, eu tive que tirar o meu filho da frente também. O cavalo não vim passar em cima. Porque quem nunca viu que é um cavalo disparar, sai quebrando tudo. Estiver na frente, sai passando por cima. Aí a preocupação minha foi na hora, sair da frente. Depois o cavalo se acalmou. Meu pai desceu do cavalo. Desceu do cavalo. E o cavalo, pessoal, em vez do cavalo ir pra frente, o cavalo quer voltar pra trás. O cavalo faça pra trás. O cavalo pula. O cavalo cai da carroça. Cai no chão. E, se possível, quebra até o varal da carroça. Aqui a corda enganchou na mão dele lá. E meu pai tentou atirar. E meu pai teve que ir pra roça, sim. Foi buscar umas lenhas. Ele teve que ir assim, ó. Puxando o cavalo. Na frente. Depois ele disse que tentou montar em cima do cavalo. Depois que já deu uma viagem, né. Puxando o cavalo na frente. O cavalo não aceitou. Aqui, ó. O cavalo passa pra trás de novo. Aí, assim, puxando, assim, ó. No chão, assim, o cavalo vai. Mas, a partir do momento que você monta em cima, o cavalo começa a pular. Vai é que, ó.